Meu nome é Reginaldo Gomes, tenho 52 anos, sou integrante da American Vox e sou proprietário desse Fusca 1961, um hat look que pegou o primeiro lugar no BGT, em Águas de Lindóia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti aqui do galpão e a história começou há muito tempo atrás na realidade eu com 18 anos adquiri esse fusca vermelho e a paixão começou aí e vim curtindo o carro antigo basicamente minha vida inteira é a paixão que está na veia é difícil de fugir disso que sempre a emoção é carro antigo e hoje já tem quatro anos a gente montou american vox esse galpão aqui é sede da turma a gente deu uma decorada com um negócio bacana aqui a gente faz churrasco a gente curte é onde a gente faz nossas nossas festas aí e cria nossos sonhos aqui dentro né desejo muito antigo de ter uma garagem nessas proporções é que desce para colocar todos os nossos carros né minha última aquisição foi esse fusca né que é 1961 e é um sonho fazer um hot look né conversivo nesse estilo e foi muito bacana né porque o Bruno Bruno da moto clássico é assim que eu liguei para ele ele abraçou as ideias já criou aquele muito e buco buco no meio da semana e a gente começou a idealizar esse carro né na realidade é um carro muito bacana muito sofisticado né ele tem suspensão a ar e tá com as rdw a gente mandou é mudamos né a gente cristalizou né e a parte cristalizada é a preta a gente inverteu ela ele botamos albert nele safari né inclusive foi muito difícil encontrar a gente encontrou esse estofamento desse carro toda a parte da capota é de lona de caminhão né e é muito difícil achar uma lona de caminhão vermelha né então basicamente foi uma história para poder achar essa lona esse carro também tem uma motorização 1600 né original é todos os acabamentos dele é suspensão é tudo de última geração né então carro que foi muito bem feito é até os moldes né o carro de safari essa parte do vidro foi tudo moldado do original do verte 1961 né então esse carro tem uma história muito bacana e dentro de muitos outros carro já é um carro também já tá no coração já né carro que é onde passa faz sucesso e inclusive 2018 ele pegou o primeiro lugar no bgt né é foi o melhor hat look do evento da volkswagen em águas de lindóia é então tem o troféu dele tá também então é um carro show carro muito bacana isso daí entre outros carros é eu tenho esse conversível que é o carro da minha esposa né que foi feito para ela esse carro foi amor a primeira vista quando vi o carro a gente é realizou o sonho dela porque ela tinha um azul 165 que tá ali no fundo que também é dela que ela gosta daquele carro não quer que vem não quer que faz nada com ele né já pegou amor pegou paixão por ele e eu tenho uma combi 67 também que foi adquirido uma história muito bacana história dessa combi achou né aí eu tenho esse 666 tem um azulzinho aqui meia 65 esse azulzinho esse carro só tinha carcaça não tinha nada é foi um carro tava jogado na rua e eu fiquei com dó né pegar paixão de não deixar o carro acabar acabar sabe então gastei uma fortuna no carro para poder botar ele na rua de novo e o carro tá zero também foi um carro que o Bruno da moto clássica fez e e tem um carro que é um sonho de qualquer pessoa no meio dos Aircruid se não sonhou ou nunca viu mas tá nos cada um é o W181 o Ting né é um carro show com muita certeza é um dos carros mais o Bruno também que restaurou deixou o carro mais novo no Brasil é raridade total né um carro show tá perfeito bateu pegou né e é um carro assim que é fantástico né logo logo é vai ter um vídeo dele aí alguma coisa a gente tá pensando tamborando em fazer um negócio bacana desse carro né e dentro de outros carros de outros carros também eu tenho mais três quatro carros na moto clássica fazendo creio que esse ano fique pronto né show e assim o carro que eu tenho no coração é um Fusca 68 que eu adquirei ele com 18 anos de idade né Fusca vermelho que tá aqui no elevador tá fazendo motor 2000 agora e tá comigo já há 35 anos né então a história toda começou com esse Fusca vermelho e essa paixão foi crescendo e hoje a gente montou esse espaço aqui maravilhoso né porque não dá para viver sem isso né isso aqui é raiz tá no sangue eu tenho outros carros também né de plástico que a gente vai trabalhar vai fazer alguma coisinha para passear para dar uma viajada mas o meu dia a dia é isso aqui ó sabe pegar um carro desse numa segunda-feira vou para a minha empresa né e no outro dia eu troco vou com outro pego meus v8 vou trabalhar de v8 né então é um negócio assim que a gente vive o dia a dia então aqui né esse espaço todo foi criado né então não foi criado só para colocar os meus carros carros né esse esse carro preto aqui do meu irmão né o Fusca turbo 74 né que ele restaurou o carro inteiro e tem 200 cavalos né é um monstro é o único carro que eu vi andar linha reta turbo esse aqui até outro eu não montei em outro carro para andar tão reto que nem esse andar tanto nesse Fusca preto aqui né então esse espaço foi criado realmente para juntar todos os meus amigos né o espaço foi criado para american focus fazer um churrasco o pessoal das outras turmas né comparecem aqui na nossa sede e curte e desfruta desse espaço a gente criou aqui né então não é só um espaço para guardar meu carro garagem não espaço que a gente a gente usa faz churrasco faz festa é teve o evento aqui 2019 2017 né fizer uma abertura do hot vox aqui na nossa sede né tiramos tudo foi espetacular ver gente de tudo que é lugar sabe pessoal do California Fox veio para cá celular de Ribeirão Preto bacana sabe ver gente do Sul né também participou então assim é um espaço né aqui no mundo dos Hercules né a galera conhece a galera vem curtindo aqui a gente geralmente de sábado estamos aberto para galera vim curtir a gente faz um churrasco né então realmente a gente usa esse espaço né para a gente poder curtir aquele sonho que todo mundo tem né então a gente tem essa boa sorte assim de ter um espaço maravilhoso desse e poder desfrutar desse mundo que a paixão de muitos né no Brasil e pelo mundo afora então aqui é American Vox que surgiu de alguns amigos né que é apaixonado pelo Hercules né tivemos uma identificação grande né uma outra parte é família né são irmãos são cunhados minha esposa né mas alguns amigos a gente fundou American Vox e aqui a nossa Life Style né onde a gente vive né e tem o prazer de desfrutar desse sonho aqui maravilhoso né e na realidade a gente é muito feliz aqui tem muito vídeo nós tem um painel dos amigos ali ó que vem até American Vox que tem o prazer de colocar seu adesivo ali bacana né então todo esse cenário aqui é um lugar de muita curtição e a gente vive isso aqui e aí e aí